Oi, gente! No vídeo de hoje vamos preparar um lanchão perfeito, saudável, fácil de fazer e muito prático pra você ter como opção de lanche da tarde. Então, se você quer aprender, venha comigo! Vamos lá, gente! Pra essa ideia de lanche, eu vou pegar uma vasilha e vou quebrar três ovos. E aqui, junto com os ovos, eu vou acrescentar quatro colheres de polvilho doce. Lembrando que aqui você pode substituir por farinha de aveia, farelo de aveia. Agora eu vou misturar aqui. Gente, essa receitinha aqui é muito prática, fácil de fazer. Você pode preparar aí pra comer antes do treino ou depois do treino ou para o seu lanche da tarde, você que tá querendo um lanche aí mais saudável. Terminando de misturar tudo, eu vou acrescentar cenoura ralada. A quantidade aqui é a gosto, tá? E é opcional também a cenoura aqui. Vou acrescentar cebola picada, tomate picado, cebolinha e mais ou menos uma xícara de frango desfiado. Esse frango aqui já tá temperadinho. Aí eu vou misturar aqui tudo. E olha aqui como essa massa fica bonita, gente. Aproveita enquanto isso e deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva se você for novo ou novo aqui. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vou misturar aqui também nessa massa um pouco de queijo. Tô usando queijo mussarela, mas você pode substituir por queijo parmesão ou outro queijo aí de sua preferência. E aqui por último eu vou acrescentar meia colher de fermento. E é só misturar tudo aqui. Gente, se vocês acharem necessário acrescentar um pouquinho de sal na massa, você põe aí, tá? Eu não acrescentei aqui porque meu frango já tá temperadinho, já com sal, ok. Então, por isso que eu não coloquei sal. Pronto, a massa aqui já está ok. Agora eu vou untar uma forma com azeite. Vou pegar aqui essa forma. Vou adicionar aqui um pouco de azeite. E agora é só passar a massa aqui pra forma. Pra finalizar, eu vou adicionar mais um pouco de queijo só pra gratinar. E é isso. Agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus. E deixar por aproximadamente 20 a 25 minutos. Ou até que essa massa fique bem douradinha. Gente, olha como esse salgado fica. Olha essa textura, que delícia. Se você gostou dessa receita, já compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá.